Salve Terrarianos, aqui quem fala é o Terraplay, trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez galera, eu vou trazer aqui o tutorial de como fazer aqui a flor de mana, um acessório bem importante pra quem usa classe mago. E bom, o acessório que eu vou estar ensinando vocês hoje é isso aqui, a flor de mana. 8% de redução no consumo de mana, utiliza poções de mana automaticamente quando necessário. Isso quer dizer o que? Quando você estiver com o acessório equipado aqui, tá ligado? Estiver equipado aqui, e tipo você tiver poções de mana no seu inventário, quando essas estrelinhas azuis aqui que representam a mana acabarem, o acessório vai consumir as poções de mana automaticamente. Então não vai precisar você estar pegando o inventário, arrastando pro inventário principal e estar consumindo a mana, tá ligado? Vai utilizar automaticamente. Assim que quando a sua mana acabar, você estiver esgotado, automaticamente vai usar uma poção de mana. E bom, pra estar fazendo esse acessório aqui é muito fácil. Você vai utilizar aqui, ó, poção de mana simples, cogumelo brilhante e presente da natureza. Bom, essa poção de mana simples você obtém no começo do jogo, tá? Porque ao decorrer do jogo, quando você vai pro hard mode, esse velhinho aqui, ó, que ele vende essa poção de mana simples, ele passa a vender tipo a avançada, tá ligado? Ele começa a vender a médio, não, ele começa a vender a simples, a médio e a avançada. No meu caso ele já tá vendendo a avançada, que eu já tô no hard mode. Então você tem que comprar essa poção de mana simples no começo do jogo, logo no comecinho e deixar guardado. Tá, vamos pegar aqui os nossos itens. E pra estar conseguindo aqui o presente da natureza, é lá na selva. Você fica quebrando lá que nem louco com a espada, tá ligado? Uma hora ou outra esse presente da natureza vai tá no teu inventário. E cogumelo brilhante, quase todo mundo sabe, é obtido no bioma do cogumelo brilhante. Pois é, o outro passo é você ter uma bancada e na sua bancada ter esse negócio rosa aqui, ó. Que no caso é um vaso de cor rosa. É fácil de fazer esse vaso aqui, precisa só de ter argila e ir na sua fornalha e fazer esse vaso. E o outro passo é você pegar ele, você pega ele e coloca em cima da sua bancada. Porque assim vai permitir que você possa fazer as poções. Agora é só você vir aqui na aba de poções e ter aqui, ó, poção de mana. Você faz ela, ok? Depois de você ter feito a poção, você vem aqui nessa oficina do inventor, né? Que é do inventor goblin. Vem na parte aqui da armadura. E tem aqui, ó, nossa flor de mana, mano. Muito fácil, muito easy. Tem aqui, ó. Vou fazer outra, né? Que nós só tenta, tá ligado? Agora eu vou dar uma demonstração aqui a vocês. Eu vou tá comprando aqui, ó. Vou tá comprando poções de mana. Agora eu vou tá equipando essa flor de mana aqui no lugar de algum acessório aqui, beleza? Vou tá utilizando esse garfo aqui, ó, esse tridente que consome 18 de mana. Agora se liga, ó. Vou tá usando, ó, e minha mana tá acabando ali. Se liga que ela vai encher do nada, ó. Encheu, ó. Vai acabar de novo. Se liga, ela acabou. Encheu de novo, ó. Enquanto você tiver aqui essas poções de mana aqui e o acessório equipado, não precisará arrastar a poção pra barrinha principal pra tá consumindo, beleza? Pois é, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, já sabe, deixa seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative aí o sininho, beleza? Compartilha o vídeo pra qualquer amigo seu ou em qualquer rede social sua. Isso ajudará bastante no crescimento do canal e que mais terrarianos possam se juntar à família, beleza? Tamo junto aí. Espero que eu tenha explicado bem direitinho. Espero que o vídeo tenha ficado bem editado. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho, beleza? É nóis. Valeu, falou e fui. Um beijo na budinha. Tamo junto, cachorro.